Todo mundo na expectativa do novo decreto, de como que vai ser conduzida a situação da Covid, porque essa variante que está hoje em todo o país está agravando os casos. Nós temos situações de pessoas que não tem comunidade que estão falecendo em função disso, e até pessoas de uma idade abaixo dos seus 50 anos. Então o que tem que ser feito é precaução. Barra do Gás está em uma situação também complicada. Hoje nós temos duas pessoas esperando vaga em UTI. Nós temos em torno de 23 pessoas nas UTIs de Barra do Gás. Na particular são 14, na pública são 9. Lembrando que eram 8 leitos. O secretário Adilson Tavares, com apoio do prefeito Adilson Gonçalves, conseguiram arrumar o nono leito que estava danificado. Tem 9 e os 9 estão ocupados. Detalhe, gente, destes 9, 7 estão com pessoas entubadas. Inclusive um dos pacientes tem 33 anos. Então isso é um alerta para que todos nós tenhamos essa preocupação de nos proteger, de evitar o contato físico, manter o distanciamento e evitar aglomerações. Secretário, o senhor está preocupado porque nós chegamos ao momento mais crítico da pandemia. Nós temos duas pessoas precisando de UTI na Barra, mas tem que aguardar vaga. E essa vaga pode ser na Barra ou até em outra cidade? É, Ronaldo, é isso mesmo. Infelizmente chegamos aonde não queríamos chegar, né? Ao ponto de termos barragacense, né? Internados na UPA, com o quadro de Covid-19 agravando, e não termos o leito de UTI para poder socorrer essa pessoa com mais dignidade, com mais tranquilidade. Infelizmente a coisa colapsou. É aquilo que a gente imaginava. Hoje nós estamos com os nove leitos que estão funcionando da UTI Covid nossa lotada. Tem 14 na UTI do Médio Barra, que eram 10 leitos. Chegaram a improvisar mais 4 leitos, quer dizer, o limite que eles podiam fazer, 14 lá. E temos mais 10 na nossa UTI geral. A gente não pode esquecer dela também, né? Então hoje Barra do Garças não tem vaga em nenhuma das três UTIs, infelizmente. E não se consegue vaga em Água Boa, não se consegue vaga em Primavera, não se consegue vaga em Rondonópolis, não se consegue em Cuiabá, em lugar nenhum. O sistema colapsou, infelizmente. Agora, Adilson, até o ano passado, mais ou menos novembro, dezembro, parecendo que estava se controlando a situação da Covid. De repente veio essa variante que o pessoal diz, que fortalece o vírus. É isso que está acontecendo, porque na Barra nós já tivemos o óbito de um rapaz de 30 anos de idade. Eu digo rapaz porque 30 anos a pessoa ainda está na flor da idade. E agora temos um entubado de 33 anos. O que está acontecendo com esse vírus? É, o que nós podemos notar, Ronaldinho, é que essa segunda onda aí, nos parece que essa variante, ela é muito mais agressiva do que a primeira. Pelo menos a gente tem visto isso. Por exemplo, enquanto a água estava descendo o morro, que é o curso normal, a gente ainda conseguia entender. Enquanto o filho e neto estavam enterrando avô e pai, a coisa ainda estava seguindo o curso da natureza. Agora, infelizmente, a gente fica olhando o rio subir a montanha, subir o morro. Porque, infelizmente, o avô e o pai estão tendo que enterrar o neto e o filho. Então, assim, a gente está vendo que o número de casos ativos, por exemplo, já teve muito maior, mas com menos gente internada. Hoje, o número de casos nossos ativos está menor, porém, o número de internação em leitos de enfermaria, o número de internação em UTI, o número de óbito, cresceu muito. E o pior, com a idade dessas pessoas que estão tendo o agravamento da doença, com a idade diminuída e sem outras doenças, sem outras comorbidades. Agora, a informação, quando a questão do kit entubação, que é uma preocupação do governo federal em atender todos os municípios, Barra do Gás, está a contenta, bem servida nesse aspecto? Credenciamos mais 12 leitos de enfermaria lá na UPA, que foi os leitos que a gente ampliou lá dentro. Graças a Deus, não precisamos ainda usar aquelas que estão lá fora. Solicitamos do governo federal e do governo estadual respiradores, monitores e leitos. Não é UTI, até porque UTI, nós não temos estrutura física para montar UTI aqui na Barra. Você teria que, no mínimo, 40, 50 dias para você construir o local aí. Então, nem seria viável. Mas, nós entramos na lista e pedimos os ventiladores, os monitores e os leitos. Porque aí a gente improvisa uma UTI, mesmo que não seja chamada de UTI, mas a gente consiga salvar vidas, né? Então, estamos no aguardo aí do governo federal e estadual disponibilizar esse equipamento para a gente. Muito bem. Gente, essa entrevista não é para deixar ninguém assustado, mas conscientizar que nós estamos num momento crítico. E agora é a hora de cada um fazer a sua parte. O poder público em correr atrás de mais condição para atender. E você, cidadão, de se proteger. 23 pessoas estão na UTI nesse exato momento. E nós temos aqui, na enfermaria, dois precisando de leito. Então, nunca imaginávamos chegar numa situação dessa. Tem que ter conscientização, tem que ajudar nesse aspecto que é importante. É isso, né, secretário? Se não tiver essa conscientização de evitar aglomeração, contato físico, nós não vamos vencer esse vírus. Exatamente. É o momento da população entender que precisa se unir ao poder público e fazer a sua parte. A gente sozinho não vai conseguir fazer nada, não. E sem contar, Ronaldo, a coisa mais grave que a gente está vendo aí. E faltando oxigênio em todos os lugares, faltando medicamento para intubação de pacientes. Então, assim, você tem o dinheiro para comprar e não acha o medicamento para você comprar. Então, daqui a... Tranquidamente, o Barra, nesse aspecto está tranquilo? Oxigênio e medicação? Graças a Deus. Até o momento, a White Martins tem cumprido com a gente. Essa semana passada mesmo foi abastecido o tanque da UPA e o tanque do hospital. Então, nós estamos com relação ao oxigênio tranquilo. Com relação ao medicamento, nem tanto. A gente tem conseguido muito pouco, assim, graças ao nosso prefeito agir muito rapidamente. Semana passada, nós conseguimos aí, numa cidade do interior de Goiás, ainda o medicamento Midazolam, que está faltando em todo lugar. Então, assim, a gente por alguns dias ainda está tranquilo. Mas essa questão precisa ser revertida, porque senão vai faltar aqui também. Tá certo. É por isso que o decreto vai surgir nas próximas horas, vai ser anunciado, com algumas restrições para a Barra do Gás. Não vai ter lockdown. Mas a gente tem, por exemplo, pessoas acima de 60 anos, de grupos de risco, que não vão poder circular. Vão ter que fazer uma quarentena em casa. Não é o poder público que é isso, mas é uma situação que está se agravando devido à Covid. O Araguaia Notícias está aí, para alertar você que está em casa. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos proteger. Evite o contato físico. Se você puder, fique em casa. Se você for sair, tome muito cuidado, para que a gente possa diminuir os números da Covid em Barra do Gás.